A Fena Trigo ocorre entre os dias 15 e 19 de maio. A feira reúne o trabalho de 16 agroindústrias familiares de 14 cidades gaúchas. No ano passado, o Rio Grande do Sul produziu 1,87 milhão de toneladas de trigo. Para este ano, a estimativa é de que a área de plantio se mantenha. O governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, prestigiou a Fena Trigo e falou que pretende retornar na próxima edição. Eu tenho que parabenizar a todos aqueles que organizaram e fizeram acontecer a 15ª Fena Trigo. Eu não tenho dúvida que pela emoção que vocês colocaram no momento em que utilizaram aqui a palavra, tiveram muito trabalho. Já vou pedir para a minha assessoria que reserve a agenda entre 11 e 16 de maio de 2021, que quero sim retornar aqui para prestigiar a 16ª Fena Trigo. Essa decisão de vocês, de programação de dois em dois anos, já com a data da próxima, demonstra sim organização, responsabilidade na condução deste grande evento. A Fena Trigo espera receber 80 mil visitantes neste ano. O diferencial foi justamente a abertura do plantio do trigo. O presidente da feira, Christian Zakhove, definiu o fato como um novo momento da triticultura no Estado. É uma conquista da Associação Fena Trigo, Sindicato Rural de Cruz Alta, junto ao governo do Estado. Nós agradecemos a oportunidade e na manhã de hoje a gente pode semear o trigo de forma oficial dentro do Rio Grande do Sul. A safra nacional do ano passado foi de 5,42 milhões de toneladas. Para o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, é fundamental que haja um olhar específico para o setor. Estamos fazendo sim um aperfeiçoamento, principalmente na parte de pesquisa, onde o nosso interesse é melhorar várias das variedades que são plantadas aqui, onde essa melhora vai trazer uma abertura de mercado muito importante. Nós estamos também fazendo todo um acompanhamento na questão do Mercosul, que hoje prejudica muito o setor e outras cadeias no nosso Estado, que é um pleito que nós estamos levando lá para a ministra do Estado. E também aqui, como secretário de Estado, junto com os setores da cadeia triticula, nós estamos sentando e organizando alguns programas de governo para incentivar os nossos produtores a plantar. A partir deste ano, a Fena Trigo ocorre a cada dois anos. A próxima edição será em maio de 2021, também em Cruz Alta. Música 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 Música